Engie apresenta a energia que gera sorrisos. Um local especial para passar momentos de contato com a natureza e vivenciar suas belezas. Isso é o que oferecem o Parque Encantos do Sul e o Parque Estadual Fritz Plauman, em parceria com o consórcio Itá, que com o apoio da Engie, recebem milhares de pessoas em busca de diversão e tranquilidade. Com seus projetos e ações socioambientais, a Engie vai além da energia, proporcionando momentos de lazer e gerando sorrisos. Engie. Vamos além da energia.